E a partir do texto A gente pode chegar longe Mesmo numa novela, acredite você ou não Eu gosto de descobrir Eu gosto de ler e reler E pensar caminhos Porque A Marília Pera falava isso, sabe? O mesmo personagem pode ser feito de Mil maneiras 999 estarão certas Talvez só uma esteja errada Então assim Dentro dessas 999 maneiras Qual é a maneira? Aí a gente chega num lugar que você falou Sobre o que é dito Muitas vezes a gente pega um personagem Que diz coisas que a gente não gostaria De dizer Mas dependendo de como você faz Aquele personagem A sua crítica estará clara E então Você vai estar se posicionando E opinando Sobre aquele personagem E fazendo ele com toda a verdade Mas no entanto Dando ali O recado que você quer dar Não através da palavra Mas através da forma como Você está dizendo Aquilo que está sendo dito Entende? Então eu gosto muito A minha forma de trabalhar Vai muito por aí Música 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 Música